Você que vai começar a investir, com certeza vai se deparar com uma sigla, CDI. E hoje chegou o dia de descobrir o que é isso. E aí, galera da EconoIC, tudo certinho? Tá começando mais Economize, os minutos mais rápidos pra você aprender sobre o seu bolso. E hoje, um pouquinho mais sobre uma sigla muito famosa no mundo dos investimentos, CDI. Essa sigla significa Certificado de Depósito Interbancário. Hã? Lembra aquela história de CDB que a gente já comentou aqui em um vídeo, em que você emprestava seu dinheiro pra um banco quando você comprava aquele tipo de certificado? Não. No CDI é basicamente a mesma coisa, só que as duas pontas são bancos. Um banco vai lá e emite o papel, o CDI, e outro vai lá e compra esse papel emprestando dinheiro pra essa outra instituição. O CDI é um negócio de curtíssimo prazo, de um dia, porque serve pros bancos fecharem esse caixa diário que eles têm que fechar, seguindo as regras do Banco Central. Essa, o Kiko recebe no seu. Segundo a regra do Banco Central, os bancos, toda instituição tem que fechar o caixa positivo. O caixa que é formado entre a diferença de saques e depósitos. Mas e se um dia tem, por exemplo, muito saque, mais saque do que depósito? Nesse dia, o que o banco vai fazer? Emitir um CDI. Ele vai captar dinheiro no mercado, arrecadar grana, fechar o caixa positivo e vai devolver depois de um dia pra essa outra instituição. Eu nem entendi um pouco direito. Quando você ouve, então, taxa CDI ou taxa DI, nada mais é do que a taxa de empréstimo entre esses bancos. Na prática, o lastro do CDI, né, a garantia desse CDI, quando o banco emite, né, faz esse tipo de negócio, é título público. Por isso que o CDI fica tão próximo à taxa Selic. Agora, se você não sabe o que é Selic, tá difícil, né? Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, brincadeira. Se você não sabe, não tem problema. A gente já explicou isso também. Vou deixar o link aqui em cima. Beleza, beleza, beleza. Tá, mas você só falou de banco, só falou de negócio entre banco. O que que eu, Yolanda, José, César, Héctor e gente, como a gente tem a ver, então, com esse CDI? Nada a ver, irmão. Por que, caro ser humaninho, quando você vai investir em renda fixa, em alguns papéis privados de renda fixa, do tipo LCI, CDB e por aí vai, o banco ou quem tiver oferecendo, né, corretora, vai te falar. Esse papel paga 90% do CDI, 80% do CDI, 105% do CDI. Isso significa que esse papel vai pagar um porcentual da taxa CDI do período. Então, vamos supor que você invista por um ano e, nesse período, a taxa CDI vai ser de 10%. Eu tô chutando alto, né, porque eu juro, hoje em dia, tá bem mais baixo que isso. Do jeito que ele gosta. Partiu. Ixi. Você vai lá e investiu, então, num papel que te pague 90% do CDI e o CDI, nesse período, lembra, fechou em 10%. Isso significa que, lá no final, o seu investimento, no fim das contas, vai render 9%, ou seja, 90% da taxa CDI. 9% lembrando, né, bruto. Isso sem contar imposto de renda, se o seu investimento tiver, ou taxa de corretora, enfim, por aí vai. Outra dúvida muito comum de CDI. Mas onde eu acompanho essa taxa, né, já que é uma negociação entre bancos? O site da CETIP, a CETIP é a instituição que guarda os títulos de renda fixa. O site da CETIP, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube, mostra o CDI diário. Na página principal, ali, ó, tá pá, facinho de você achar. Agora, de novo, né, o exemplo que eu usei foi de um CDI de 10% ao ano. O CDI, hoje em dia, a taxa CDI tá nisso? Não tá. Como você sabe, né, o Banco Central, nesse ano, ao longo desse ano, diminuiu bastante a taxa Selic. Com isso, a taxa CDI acompanhou e caiu bastante também. Isso significa que a renda fixa perdeu a atratividade, deixou de ser interessante? Não. A rentabilidade diminuiu, sim, mas tem ainda um outro papel que é interessante. Se você for, por exemplo, no mercado de renda fixa privada, CDB de Banco Médio, hoje em dia você consegue achar CDB que paga 118% do CDI. Então, assim, não tem muita liquidez, ou seja, você não pode deixar ali a sua reserva de emergência, ou um dinheiro que você vá usar, que você tenha a data certa pra usar e que seja antes desse vencimento. mas a rentabilidade pode se tornar um pouco mais interessante do que, por exemplo, no Tesouro Direto. Agora, sabe o que pode ser ainda mais interessante pro seu bolso? Se inscrever nesse canal. Não se esquece de se inscrever se você não é inscrito, dar um joinha, deixar um comentário. Você já investiu em algum tipo de renda fixa? Já ouviu falar de CDI? Já teve que pesquisar sobre CDI? Ou tem outra dúvida de CDI? Deixe o comentário, clica no sininho pra não perder mais nenhum vídeo deste canal. Porque conhecimento, você já sabe, conhecimento é sempre uma saída. Fui!